Música Salve Aventureiros, beleza? Salve Aventureiros do Youtube, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com o nosso primo Marcelão Eles estão andando lá na frente, ele tem alguns barcos aqui de aluguel Que eles fazem timesharing de veleiros aqui no Rio de Janeiro E lá em Porto Alegre também ele está fazendo Em alguns outros lugares do Brasil E aí a gente veio conhecer aqui um pouco mais do clube, na verdade, dele aqui no Rio de Janeiro Parece que esse clube aqui é o clube que mais ganhou medalhas no Brasil inteiro de vele Arrolar um churrasco com os... Com os medalhistas, Torben Grael Eu não sei, os americanos, os australianos também que ganharam medalhas Parece que vão estar tudo aí depois E agora a gente vai dar uma olhada no barco dele, nos barcos dele que está em manutenção E aí quem sabe até um outro dia aí vai rolar até um passeio com a gente E aí a gente veio aí, dar um giro, conhecer um pouco mais o Rio Não esquece de deixar o seu like aí, rapaziada Vamos embora Ali está todo o povo batendo foto E aqui estão todos os medalhistas aqui da Nova Zelândia Aquela que está com a roupa ali é a filha do Torben Grael Aquela que está com essa roupa verde, aquele limão que estava na frente antes Ali esse de verde aqui é o Torben Grael Aqui a equipe da Nova Zelândia, Irlanda E aqui onde é que a gente está nessa marina foi os que foram mais medalhistas Eles levaram sete medalhas de ouro aqui na vela Bom dia aventureiros, tudo bem com vocês? Olha aqui como é que estamos na rua agora aí nessa baixinha cheia de pusganga Todo mundo ajudando a gente a caminhar aqui Porque o Vivendo o Mundo afora, rapaziada, acabou de dar a chamada na Fátima Bernardes E começa agora um vlog de aventura indo gravar na Fátima Bernardes Vamos mostrar pra você como é essa loucura do Vivendo o Mundo afora Olha lá, todo mundo cheio de tralha carregando as coisas Olha o Nicolas, olha o Nicolas O Nicolas é o mais sério da turma Vamos embora, rapaziada Ufa! Chegamos de novo aqui na Maria Eugênia, galera Tudo certinho, a gente estava um pouco preocupado Essa é a nossa tralha, mas está tudo organizadinho aqui A gente estava um pouco preocupado porque a gente tinha pago aqui Negociado o estacionamento com a menina até ontem Porque o programa com a Fátima ia ser a princípio hoje Mas daí eles adiaram pra amanhã Então a gente precisou deixar mais um dia aqui no estacionamento E a gente não conseguiu vir aqui pra conversar com eles ontem Pra avisar que a gente ia ficar mais um dia Daí o Taviano foi lá negociar, normal, tem que pagar mais um dia de estacionamento Mas o mais engraçado é que a gente estava preocupado com relação à geladeira Porque ficou cinco dias com ela parada aqui E a gente não sabia se a geladeira ia ter mantido ou não E no final das contas, Deus não precisa... Não, não precisa nem abrir, olha ali O sol, né? 13.3 está a carga da bateria É, mas só pra vocês saberem, os dois dias que a gente estava aqui eles estavam nublados Até nem deu carga plena Os dois, a gente está hoje no sexto dia Nossa, paradinha, sem mexer nela Mas deu tudo certo, já pagou? Quanto que é a lavação? Paguei 34, não sei A lavação acho que vai ser mais uns 20 reais aí Pra deixar a Maria bonitinha, Fátima! A Maria já está pronta A baixinha já está pronta também A gente vai lavar o carro com uma cortesia aqui do seu sonho Não, a Maria já está pronta com isso aí Mas agora a gente vai dar uma lavada final agora, rapaziada E aí, você fez arte aqui, né? O quê? Isso aqui é coisa sua Não, não é minha, galera Não é minha, eu juro Bom, rapaziada, é isso aí A gente vai dar uma lavada final agora na Maria também A gente já tinha lavado antes de sair, como vocês viram nos vlogs passados E agora a gente vai dar mais uma lavada Vai chegar na Fátima A Maria é um filé Não é, Maria? Isso é gostosa, né, Maria? Vamos botar agora Galera, então vamos lá Uma música sexy para a Maria Galera, nós compramos um GPS aqui no mercado da Uruguaiana Compramos o Garmin O Garmin Para não se incomodar mais Mas o legal é que o cara lá atualizou para a gente com alerta de favela e de radar Aí olha só os alertas de favela nesse momento aqui rodando no Rio de Janeiro A gente está, não sei o que a gente está dentro de um túnel Mas, meu Deus Que manda barulheta Todas aquelas exclamaçõezinhas ali é favela, pensa Não é Pokémon, galera Caraca, rapaziada, olha isso Me ajude a sobreviver ao desgoverno Dilma, 1,99 Trabalhador desempregado Nossa, tenso, hein? Era um menino de uns 12 anos E aí, perninha gorda Ficou bom? Meu número é 36, mas eu vou comprar 37 Sim, você compra um número maior Mas põe a outra meia e caminha pela decátula inteira aí com ela Pelo amor de Deus Chegamos, rapaziada A gente não está muito acostumado com esse negócio assim não De recepção É um negócio muito bom Olá Tá se sentindo chique, bem? Vamos levar o chão nesse hotel Nossa, galera, olha isso E olha o jeito dessa mulher Que parece uma mulambento, mas é minha Porque é uma mulambento? Olha tudo com pano enrolado nos computadores Vem vendo o mundo da fora seco Nos elevador Vamos se borar, rapaziada Olha o like do cara, mostra lá no espelho Hoje vou viver Jogue seus braços todos pro alto Vamos lá, abrindo a porta Olha o que cozinha Máquina de lavar Hoje vou viver Vamos descer pra pegar a roupa Vamos descer pra pegar a roupa Tem uma máquina de lavar Meu Deus Calma, baixinha Olha só, rapaziada Que coisa doida Os caras estão... É, meu, parece o apartamento que a gente queria comprar, galera Olha só A gente queria comprar A gente queria comprar um apartamento Isso aí Doutro perguntou assim Ah, como é que vocês têm dinheiro E tal pra fazer a viagem A gente falou que a gente deu É, tá gastando a entrada Que a gente tinha pra dar num apartamentinho O apartamentinho que a gente ia comprar Ia ser exatamente isso, ó Olha só, aquela salinha pequena De 30 metros quadrados Uma geladeira Não, isso aqui Isso aqui é muito interessante É, Peta? É, Peta? Meu Deus Agora, Peta, aqui Aqui, o ninho do amor O ninho do amor Já avisei que vai dar merda isso Hum, gostoso Ó, meu, bem aqueles apêzinhos mesmo Olha aqui Daí o quarto fica um cubículo Olha como é que você tem que fazer pra entrar na cama O seu apartamento é assim também? O que tem aí, Peta? O que tem aí, Peta? Ó, um banheiro exclusivo, gente Ah, meu Deus Chegador de cabelo Ah, chegador de cabelo Meu Deus Meu, Vanessa, você já vai roubando os champuzinho na mão da entrada Meu Deus Vendo mundo da fora, uma pobreza Loção hidratante Bom, rapaziada Então a gente acabou de tomar um banho bem gostoso Acabou não A gente dormiu um banho Tomou, descansou um pouco E agora vamos descer lá Vamos arrangar Do jeito, cara Por que você não anda normal? Por que você anda sempre com uns banhinhos assim? Então um cotoco de gente, você acha Eu sou muito amado Perceberam isso? Volta e meia quando eu tô gravando a Vanessa Que eu venho no outro dia E me dizem Que porra é essa? Eu quero cantar todo esse jeito Eu acabo esses dias e falo que é pra eu não falar igual uma laca Quando eu não se vi Molinho com torrada ou torrada com molinho? Não sei, mas esse molinho tá tão bom Que eu tomarei ele no copinho Vamos ter um copinho pra mim tomar esse molho? Hum, olha isso aqui, rapaziada A carne é meio crua, galera Olha aqui Tá, eu acho que só que ele vai ter que refazer aqui, ó Não, deixa eu trocar lá, meu Deus Olha lá, galera Coitado, ainda foi o gerente atrás lá pra dar uns porros no cozinheiro Não vai por nada Todo mundo aqui acompanha Quer dizer, acho que a gente não vai chegar a comentar Mas a gente tem que relaxar A gente gosta de carne mal passada sim Nem é um ponto, a gente gosta de mal passada Mas é um ponto pra mal, entendeu? Não custa Agora ela tava um pouquinho a mais Um pouquinho não Ela tava selada É, só selou e trouxe a carne Para no meio Ai, não Eu quero que vocês me digam que tipo de corte retardado é esse Olha o corte de jurupinga da mina Olha aqui, velho Deixou um cotoco aqui Não é, mas é pra tu usar com gel pra cima aqui, ó Eu cortei igual nas outras vezes Só que, ó, tá vendo, ó Só que não foi tirado em cima Nossa, tá meio jurupinga, eu acho Ó, se tu usar assim, por exemplo, tá de boa É, gostei Meu, fodeu Meu, fodeu tudo Ah, não Fodeu tudo, velho Jogou pra cima Nossa, encheu de cabelo o planeta Nossa, fodeu o vaso Mano, retardado ainda Vai jogar pra cima daí, ó E aí O que foi? Fodeu tudo